Jovens bonitos e talentosos, hoje a gente traz a dupla Bruna e Matheus para animar a sua tarde. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Olha, eu estava lembrando aqui, fazendo as contas, eu conheço vocês há 10 anos. 10 anos, né? Ela até falou, vocês são tão novos, mas a gente já está há um tempo já na estrada, né? Boa estrada, né? Eu queria lembrar um pouquinho desse começo de vocês. Como é que você, Matheus, começou primeiro? Acho que, assim, a minha geração, todos os cantores que têm mais ou menos uns 20 anos aí, que nem eu, começaram mais pelo karaokê, né? Era uma época muito do karaokê, assim, as mães levavam no karaokê. Eu tinha, acho que uns 9 anos, minha mãe levava no karaokê do shopping para cantar lá e eu ia toda semana lá cantar. E foi meio que assim, aí você começa a mandar fitas para Silvio Santos, programas de calor quando era criança. Em 1990. E aí eu fui meio que participando disso, assim. Também era uma coisa muito engraçada na minha infância, que eu não gostava de fazer nada. Não gostava de nada. Esportes, minha mãe colocava tudo, falava, não, não tem mais o que eu quero ainda. E aí minha mãe falou, pô, alguma coisa esse cara tem que gostar com tudo. Aí foi lá, comecei a cantar depois do karaokê, ela começou a me incentivar mais quando ela viu que eu gostei, né? E aí é a partir daí que eu comecei a cantar. E aí você começou sozinho primeiro? Isso, sozinho. Dos 9 até os 14. E você, Bruna, como é que é? Sonhava também ser cantora desde criança? Bom, na verdade, desde pequenininha, eu sempre gostei muito de cantar, como o Matheus disse, era aquela onda de videoquê. E você ia nas festas, todo mundo pedia para cantar. E aí todo mundo, pô, essa menina, ela canta legal, não sei o que, mas eu nem tinha pensado, assim. Eu gostava de brincar no meu quarto, de ser artista e cantora. Sempre gostei muito de arte. E aí eu resolvi mandar várias fitas, na época era fita, né, para os programas de televisão. Então eu mandei para Globo, para Record, para SBT, e enchi de fita os programas. E me chamaram para fazer uma participação num programa de caloros. E eu lembro que eu tinha 11 anos. Que canal era? Foi na Rede Globo, no Gente Inocente, inclusive. Ah, lembro. A hora que eu cheguei naquele palco, eu, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? E mó galera, assim, me vendo cantar. Eu lembro que eu comecei, inclusive, com samba. Cantei uma música do Gonzaguinha. E eu lembro que eu cantei, e na hora que todo mundo aplaudiu, depois que a música acabou, eu falei, é isso que eu quero para mim, mãe. Quero continuar de verdade, quero profissionalizar a música em mim. E aí começou. E como aconteceu o encontro de vocês? Então, estava muito legal até aí. Aí eu conheci a Bruna, e aí ela... Ela estragou tudo. Ela estragou tudo. Ela desandou a nossa vida. Não, estou brincando. A gente se conheceu, eu tinha 14 anos. Não, 12 anos eu tinha. Até foi bem na época que a gente se conheceu também. Eu conheci a Bruna, e a gente começou a fazer uma participação no show do outro. Sempre onde estava um, estava outro. A gente era muito amigo, assim, além de tudo. O mais interessante é que a gente estava sempre tão junto, que quando eu aparecia sozinha, perguntavam, mas cadê o Matheus? E quando ele aparecia sozinho, também a mesma coisa. Então, meio que foi acontecendo naturalmente. Formaram a dupla de vocês. Mas era estranho, porque eu nunca me imaginava dividir no palco com ninguém, com 14 anos, e nem ela. E acho que a única pessoa que eu dividiria o palco... Ele faz uma declaração agora, né? A única pessoa que eu dividiria o palco era com a Bruna. Não tinha jeito. Eu não me imaginava dividir no palco com outra pessoa. E aí foi aí que a gente começou a dupla. Mas alguém teve a ideia de juntar vocês? Na verdade, quando a gente participou de um programa de calouros, que foi o Raul Gil, ele fez um comentário. Vocês são parecidos, vocês têm tudo a ver. De jeito, musicalmente também falando. A gente gostava das mesmas coisas. E aí, como a gente participou de um projeto, Jovens Talentos, homenagem à Jovem Guarda, ele, pô, vamos fazer uma música juntos, vocês dois? A gente, vamos. E aí, sempre, em qualquer lugar que a gente ia cantar, pediam... Olha, graças a Deus que eu fiz essa pergunta, porque senão Raul Gil não ia ter... Ele adora um crédito para ele. Ele é o pai dos grandes cantores. Ainda que não tenha sido, foi o Raul Gil. E aí, eu lembro que você foi no meu programa, em 2001, 2002, por aí, lá na Band, né? Isso, foi lá na Band, acho que Melhor da Tarde. Isso, é. E aí, a partir daí, já me apaixonei pela dupla. Maravilha. Eu estou aqui com o último CD de vocês. Está incluindo a composição de vocês também, vocês compõem as músicas. Além de cantar, a gente gosta pra caramba de compor, né? É muito gostoso você cantar uma música que você mesmo escreveu, e depois ver aquela música que você escreveu sentadinho no seu quarto, uma multidão de gente cantando junto, né? É muito bom. E quem teve a ideia de fazer essa música, sim, senhor? Como é que surgiu essa ideia? Essa música, na verdade, marcou a nossa nova fase, né? A gente estava muito feliz quando a gente compôs, e toda vez que a gente canta ela no show, é uma vibração muito gostosa, a galera vem com a gente. É uma música bem positiva que acabou surgindo no carnaval, né? A gente fez pra cantar aí no carnaval. E mesmo que não seja carnaval, a gente sempre passa essa alegria do carnaval com essa música. Então vamos alegrar todo mundo lá em casa? Bora, vamos que vamos. Vem, 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 vem. Eu quero love, só love, e vem aí Uma gelada na balada, mulherada, eu tô solteiro Hoje eu vou sair, e daí sou brasileiro Já causei um ano inteiro, eu vou pra paz, com o senhor Eu vou sair, e daí sou brasileiro Já causei um ano inteiro, eu vou sair Vem, 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 é micareta, tô solteiro Vem, 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 se é pra beber, eu sou brasileiro Vem, 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 é fevereiro, é carnaval Vem, 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 é feriado nacional Eu vou pra paz, sim, senhor E eu vou também Vem comigo, vem, que eu vou te arrastar pro carnaval Vem, 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 vem Eu quero love, só love, e vem aí Uma gelada na balada, mulherada, eu tô solteiro Hoje eu vou sair, e daí sou brasileiro Já causei um ano inteiro, eu vou pra paz, com o senhor Eu vou sair, e daí sou brasileiro Já causei um ano inteiro, eu vou sair Vem, 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 é micareta, tô solteiro Vem, 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 se é pra beber, sou brasileiro Vem, 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 é fevereiro, é janoval Vem, 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 é feriado nacional Foi lindo! Bacana! Oi, Matheus! A gente continua com mais música daqui a pouco. Mas antes, vamos fazer um intervalinho E a gente já volta com o nosso Notícias e Mais Esperando a sua companhia. Até já! Daqui a pouco a gente volta com a dupla Bruna e Matheus